Pronto, e voltando aqui, o assunto de Arribita, Furquilha, Ceará Aqui é o Sangradouro e aqui Aqui é uma área plana, que dá pra fazer um campeão de futebol contra o Pará de Sangrar E aqui eu já dei a volta, já me perdi, perdi o celular Acabou de sair umas três pessoas que estavam tomando banho Estou voltando aqui, ó, filmar aqui E tem mais umas pessoas aqui que estavam tomando banho E aqui é o Sangradouro e eu vendo ali dois pescadores pescando Mais os outros que eu acompanhei aqui, não tinha dado Não tinha dado peixe E aqui estou finalizando Açude do Arribita, Furquilha, Ceará Curte, comente e compartilhe Eu vi o cara falando Que no açude o feijão que deu peixe Foi E ele disse que ontem uns pegou peixe aqui, ontem, antes de ontem O dia que está dando é o dia que a gente tem que vir Depois já era Aí a gente tem outras coisas, né? É, a gente tem outros compromissos Aí o dia que a gente tem disponibilidade A gente está desequipado um pouquinho, aí a gente vem, né? Uhum E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí